Então tá aí, finalidade em Fortaleza, eu andei aqui no Espigão, quase um quilômetro de extensão aqui, e o que se viu muito aqui foram as pichações, quer dizer, uma coisa horrível, né, pessoal? Que vergonha para Fortaleza, né, uma obra tão legal, o pessoal vem, passeia de bicicleta aqui, vê o pôr do sol, os barcos, né, aqui as crianças, o mar, e infelizmente aqui elas, as pichações, sinônimo de descaso, sinônimo de insegurança, sinônimo de desprezo pela cidade. É por isso que eu digo, pichações e você, nada a ver.